Fala aí galera, estamos aqui com a Yasmin e o Gabriel para jogar UNO Deixa eu só posicionar aqui Bem galera, então vamos tentar jogar aqui Não sei se vai aparecer todo mundo, mas... Não precisa não Dá, não precisa Vamos lá Pega quantos cartas? 10 Já peguei as minhas, agora está tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Está aparecendo? Não É bom Bom gente, eu vou gravar porque o povo quer uma incompetência Ah, vamos para lá, vamos lá, eu vou dar um avião Só vocês dois Deixa essas cartas por lá e na tela É Eu boto seis ou verde Fala um pouco mais ou menos Um ou verde Cinco ou verde Passo vai Nove ou azul Passo Quatro ou azul Três ou azul Três ou azul Jogo com o primo Com os primos Ai, não tem um azul mais Não tem? Caraca E caiu E caiu Passo Estou com o meu tripar Verde Amarelo Vamos ver quem ganha Passo Pode usar a outra Vermelha Única Bati E o Junior Gameplay bateu Eu gosto de bater Como é que tu não sabe bater? Deixa eu gravar o resto Hã? Oi Olha só A gente tava brincando de uno Eu tava mostrando Bora Bora Próxima partida Tudo e ele Ai, não quer jogar Bora Então é isso Vamos embora E a gente fala um tchau aí Tchau gente Se inscreva no meu canal Tchau